Uma informação ao vivo, gente. Um incêndio em uma cafeteria de Blumenau deixou uma mulher ferida. Moisés Stucker, no Vale, tem as informações. Na sequência, Felipe Croix, em Chapecó, no Oeste. Oi, Moisés. Olha, Lucas, foi numa cafeteria aqui no centro da cidade. Geralmente, quando a gente fala em incêndios em padarias, confeitarias, cafeterias, esse incêndio é ligado com fritadeiras elétricas, né? E foi justamente o que aconteceu, de acordo com informações do corpo de bombeiros aqui da cidade de Blumenau. O incêndio, na verdade, deixou uma mulher ferida. Essa funcionária de 53 anos de idade, ela acabou ingerindo muita fumaça tóxica e quente. E aí teve queimaduras nas vias aéreas. O incêndio conseguiu ser controlado pelos próprios funcionários dessa cafeteria aqui do centro da cidade. Antes mesmo da chegada dos bombeiros, eles utilizaram, então, os extintores de incêndio para combater as chamas. Essa funcionária, mulher de 53 anos de idade, foi atendida, socorrida pelos bombeiros aqui de Blumenau e encaminhada para o Hospital Santa Isabel aqui da cidade. Infelizmente, a gente não tem notícias do estado de saúde dela, mas a gente torce aí para uma recuperação que tenha sido somente um susto, né, Lucas? E agora, claro, a perícia vai descobrir o que realmente fez com que essa fritadeira, né, acabasse pegando fogo e ter ocasionado um incêndio na Cusada.